A guerra civil na Líbia já é há mais de uma década uma das que mais mata no planeta. E o conflito ficou ainda mais complexo nos últimos tempos. Ouvimos relatos de mercenários russos combatendo as forças leais ao governo apoiado pela ONU. A BBC teve acesso a provas exclusivas do envolvimento deles no conflito. Muitas delas estão neste tablet que um combatente deixou para trás. Ele pertencia ao Wagner, um misterioso grupo russo de mercenários. Com base no que viu, a reportagem pôde confirmar que o Wagner atua na Líbia há pelo menos dois anos. A BBC resolveu investigar para descobrir mais detalhes. Esta é a cidade de Ainzará, que fica a dez quilômetros da capital da Líbia, Trípoli. Raethan lutou contra os bem armados combatentes russos por nove semanas. A legislação internacional já considera mercenários combatentes fora da lei. Mas descobrimos indícios de que o Wagner também cometeu crimes de guerra. A BBC falou com um homem que diz ter testemunhado o assassinato de sua família por mercenários em setembro de 2019. Todas as vítimas eram civis. Nossa testemunha ocular não quis ser identificada, mas contou que conseguiu ver um dos assassinos de relance. Às seis horas, eles nos ligaram na sala e eu era o último do lado. Um deles pegou a sua arma. Quando ele começou a atingir, eu caí no meu lado e pretendia ser morto. Este é o homem. 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 Podemos identificá-lo como sendo Vladimir Andanov. Ele atua no Wagner com o codinome de Vaha Donbass. Esta é uma foto que está nas redes sociais dele. A mensagem diz, plano número um, achar e matar um a um. Os registros de Andanov no Wagner trazem à tona o envolvimento do grupo em alguns dos maiores conflitos do mundo. Na Síria e na Ucrânia, onde ele é acusado de matar prisioneiros de guerra em 2014. Os mercenários do Wagner quase nunca falam com a imprensa. Mas dois ex-membros concordaram em falar com a BBC sem se identificar. Não existe. Não há relacionamentos com os locais. Não há documentos. Se precisar de força de trabalho, para tirar a arma, fazer alguma coisa de branco. Então, este pleno se considera como um homem. Mas se não, então é claro. Não chega a ser difícil estabelecer a ligação entre o Wagner e o Kremlin. O homem apontado como chefe do grupo já foi visto como presidente Vladimir Putin. Atualmente, um cessar-fogo mediado pela ONU está em vigor na Líbia. Uma das condições para o acordo foi que todos os mercenários saíssem do país. Mas nossas provas mostram que o Wagner ainda está na Líbia. O que viola o acordo da ONU. Amém!